Já pensou que muitos dos princípios que aplicamos no mundo dos negócios são perfeitamente aplicáveis às suas finanças pessoais? Hoje vou deixar-lhe aqui alguns destes exemplos. Por exemplo, costuma fazer um orçamento antes de pensar em gastar? Ou tem a preocupação de maximizar o seu lucro, isto é, maximizar a diferença entre o que recebe e o que gasta? Tem a preocupação de analisar frequentemente os seus custos fixos, como serão por exemplo os custos com os empréstimos bancários, com a casa ou com o carro, de forma a mantê-los a níveis que não penalizem o orçamento familiar? E relativamente aos investimentos que pensa fazer, tem a preocupação de os analisar para saber se são boas opções ou se serão aos investimentos? E relativamente ao valor que põe de parte todos os meses, como é que faz? Põe algum valor de parte? Eu aqui aconselho-o a ter duas contas, uma para os gastos diários e para fazer face à gestão do dia-a-dia e uma outra onde vai poupando dinheiro para fazer face a gastos que sejam do interesse familiar.